O Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada da UFRJ lançou nesta quinta-feira o Guia das Eleições Municipais 2024. O primeiro capítulo, com 70 páginas, traz informações sobre os atuais prefeitos e os ex-prefeitos vencedores nas últimas eleições. Também está no conteúdo quem vai concorrer à reeleição, além de traçar um panorama geral das forças em torno dos políticos e os impactos para o próximo pleito. O LAPICOM foi criado em 2018 exatamente num contexto em que a universidade era questionada, em que a ciência era questionada, em que o negacionismo ponha tudo como se fosse um conjunto de ideias, opiniões subjetivas. E um dos propósitos que nos alimenta é mostrar para a sociedade que é possível falar sobre política, sobre ideologia, sem ser subjetivo, através de ferramentas científicas, metodológicas e objetivas. Durante quatro meses, a equipe composta por alunos, professores, cientistas políticos, cientistas sociais, advogados e assessores parlamentares, fez pesquisas junto às prefeituras de 92 cidades do estado do Rio. Jornalistas do Valor Econômico e do Jornal Globo também participam do trabalho, uma forma de reforçar a credibilidade do material. O guia tem um trabalho de apuração muito forte, que é justamente o que o jornalismo traz na formação dos profissionais. Ou seja, há um cuidado de apuração, de checagem. Dá para ver ali em cada cidade exposta um trabalho muito forte de checagem da biografia dos candidatos, do panorama político. E, realmente, a técnica jornalística é muito importante para esse tipo de apuração, para checar o que é verdadeiro ou falso. Então, é extremamente importante que esse tipo de guia, e é uma iniciativa importantíssima que está sendo colocada aí na rua, na véspera de uma eleição, é importantíssima a execução feita por profissionais que lidam nesse dia a dia com checagem de informação, com o que é verdadeiro ou falso. Então, acho que é uma iniciativa muito louvável. Sociólogo, cientista político e professor da UFRJ, Paulo Bahia, foi quem teve a ideia de lançar o guia. Para ele, um instrumento que será importante para ajudar políticos, assessores, jornalistas e eleitores com informações transparentes sobre o tema. O guia é importante porque o guia vai manter uma transparência nos 92 municípios. O que é importante porque muitos municípios, a imprensa não tem como cobrir, ou tem só a imprensa local. E o guia, ele vai dar essa visão para o Estado e para o país, dos 92 municípios nossos. Ao mesmo tempo que o guia vai ser um instrumento de transparência para todas as candidaturas, independente de partido, independente da posição ideológica. É um guia aberto a todos, tem uma relação interativa para que ele vá sendo produzido. E nesse primeiro volume saem os atuais prefeitos e alguns nomes que estão circulando como pré-candidatos. Mas isso será atualizado com frequência. Para a coordenadora pedagógica da Ilerge, Adriana Mota, o lançamento do guia será importante para garantir informações precisas sobre todos os candidatos às prefeituras e das atuais gestões. Aquela informação que foi coletada com dados oficiais, com pesquisas que são pesquisas de qualidade, enfim, que a gente possa realmente confiar que aquela informação é uma informação boa. Porque hoje em dia a gente tem acesso a muitas informações, mas nem todas as informações são boas. Então a gente tem que ter um filtro aí, isso é muito difícil a gente conseguir saber. Então, trazendo informações num guia, todo sistematizado, que está dividido por áreas e regiões, que foca nas eleições de 2024 sim, que é uma eleição que está mais próxima, mas que traz um elemento também do passado. O que aconteceu nesses municípios que faz com que essas pessoas agora estejam aí disponíveis no pleito. Então tem toda uma história, uma trajetória, é um guia muito bacana para a gente se basear e tomar decisões. O Guia das Eleições 2024 pode ser encontrado nas redes sociais do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada da UFRJ, ou por meio desse QR Code. O Guia das Eleições 2024 pode ser encontrado nas redes sociais do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada da UFRJ.